Eu sou caminhoneiro, minha vida é na estrada, no peito e na raça, em frente a qualquer situação. Eu rasgo o Brasil de sua norte, leste, oeste, fé em Deus e fé na tábua, meu irmão. Sou motorista de caminhão, eu rodo no asfalto e no sertão. Sou motorista de caminhão, eu rodo no asfalto e no sertão. O meu santo é forte, pois a barra é pesada. Ajudo a quem eu posso e a ninguém eu faço mal. Me chamam pé de chumbo, mas eu levo numa boa, eu só ando tudo certo, tudo legal. Eu vou por Minas, Bahia, Espírito Santo e Sergipe, Algo, Paraíba, Piauí, no Pará, Rio Grande do Norte, Paranhão. Sou motorista de caminhão, eu rodo no asfalto e no sertão. Sou motorista de caminhão, eu rodo no asfalto e no sertão. A noite eu ligo o rádio e curto o som da madrugada. Se o sono bate forte, encosto em qualquer parada. Passo água no meu rosto, bebo coca com café, com arrebite, cuca fresca e dou no pé. Eu amo a natureza, chuva, o vento, a lua, o sol. Às vezes solitário, eu fico a pensar nos amigos lá da terra. Na família, nas crianças, na alegria de voltar ao nosso lar. Eu vou para o Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Acre e Goiás. Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Amazonas e São Paulo. De Brasília a Rondônia, eu enfrento qualquer chão. Sou motorista de caminhão, eu rodo no asfalto e no sertão. Sou motorista de caminhão, eu rodo no asfalto e no sertão.